Oi, você saltou? Ah, tá atrás da perereca. Tá atrás da perereca, rapaz. Ela saltou, a perereca saltou na frente e pulou dentro d'água. Que legal, rapaz. Isso, não acabou não. Ela saiu do ninho dela e vem vindo aqui no meu pé. Ela pressente o movimento ou sei lá o que que ela pressente, ela para. Bem na hora que o mandizinho tá respondendo aqui. Oi, você saltou? Ah, tá atrás da perereca. Tá atrás da perereca, rapaz. Ela saltou, a perereca saltou na frente e pulou dentro d'água. Que legal, rapaz. Essa pererequinha tava cantando agora há pouco porque só por causa da chuva. E aí ela tava cantando, uma alegrinha. Quase que a alegria dela foi embora, hein. Que legal. Atacando a perereca, rapaz. A pererequinha tá... Aí aparece estranho e já foi direto nela, né. Tem um falo, né, cara. Que louco. Eu tô passando aqui. Passei várias vezes que escutei o canto dela, mas não vi onde ela tava. A serpente já foi, já... Já achou, rapaz. Vai ver se tem mais, olha lá. Olha como ela... Que loucura. A perereca saltou lá embaixo. Que loucura. Que loucura. Tem que observar a natureza. Por isso que você observa, você vê coisas que... Não é habitual ver. Já que ela sai aqui no meu pé. O bicho é liso. Tomei um susto com esse galhinho aqui, ó. Pensei que ela tinha pulado de... De medo. Ter me visto e pulado de medo, mas não. Ela tá caçando, rapaz. Caçando a perereca. Essa perereca... Ela mora aqui nesse barranco aqui. E eu já tive a oportunidade de... De pegar ela pra fazer de isca. Tive a oportunidade. Eu vi ela. Peguei ela na mão. Aí falei... Ah, judiação. Não tá pegando nada com minhoca. Não vale a pena sacrificar um animalzinho. Deixei ela quietinha. Tá aí. Tá até hoje aí. Toda vez que eu venho, ela tá cantando aqui. Não sei se é a mesma, mas... Tá aí. Fazendo a alegria das serpentes. Bom, a serpente tá por aqui. Já que ela aparece, eu começo o filme de novo. Ok? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.